A Avenida Brumado lotada e cheia de cores. Nos passeios, o público se esguiçava para ver a banda passar. É que pela primeira vez, Conquista recebeu um desfile de fanfarras em comemoração ao dia 2 de junho, Independência da Bahia. Muitas vezes só lembro das fanfarras no 7 de setembro. Então acabamos esquecendo, muitas vezes, da educação, do trabalho realizado com os jovens que participam e facilitando esse intercâmbio com a educação. Foram oito fanfarras a se apresentar. O Projeto Futuro Cidadão foi o escolhido para abrir o festival. Ao todo, 48 crianças carentes do bairro Campinhos se apresentaram. Tem todo um trabalho pedagógico por trás disso e a gente executa isso da melhor maneira possível, usando o instrumento como uma arma poderosíssima de transformação, que a música tem um poder muito grande de transformar o barro bem. E a gente faz isso. A primeira banda de fanfarras foi a Fanceps, que chegou em vermelho abrilhantando a rua. Depois, a fanfarra municipal de Malhada de Pedras fez sua passagem. Reconheceu o toque? Isso mesmo, a fanfarra do colégio Rafael Espínola chegou ao som de Pink Floyd. É uma coisa mágica, é um lugar diferente, onde você aprende coisas novas diferentes. É um lugar que você aprende a se entrar na sociedade de um modo diferente, entendeu? Quebrar tabus. E para quem acha que fanfarra só toca música de um estilo, não se enganem. A BAM F, fanfarra de Maracaz, entrou na avenida ao som de chiclete com banana. Outra fanfarra convidada foi a Famuce, de Tainha Sul. A fancaíque de Jequié esbanjava a animação. Foi um show de cores rumo ao centro Glauber Rocha. Quem veio para xilhar não se decepcionou. Eu estou achando muito bom, é uma coisa boa, que tinha as crianças da rua, de mal de influência. Isso é uma arte muito boa, muito bonita. Por sinal, meu filho está aí. Novidade, porque é a primeira vez que a gente veio aqui no dia da comemoração do nosso estado, né? Tem um desfile. A FBM, fanfarra de Brumado, foi outra que veio de longe para se apresentar na cidade. Para fechar com chave de ouro, a fã Yeti optou por músicas baianas. Ao chegar ao Glauber Rocha, as fanfarras tiveram 15 minutos para se apresentar individualmente. Para quem acompanhou, ficou um gostinho de quero mais. Demorou, mas valeu a pena. A organização já falou que era o 2 de julho como data fixa para a apresentação das fanfarras. A nossa intenção agora é, no final do ano, realizar um campeonato entre as fanfarras e toda a região do sudeste da Bahia. E, no 2 de julho, marcar aí, 2 de julho e 7 de setembro, as datas oficiais aqui no calendário das fanfarras. Sous-titrage Société Radio-Canada